Eu acho que nós vivemos hoje uma situação de extremos. O judiciário, de um lado, falando em linguagem popular, passando o Brasil a limpo, conduzindo uma operação que hoje é objeto de reconhecimento internacional, dificilmente terá recuo, apesar das tentativas de Melá, chamamos assim, a Lava Jato. Ao mesmo tempo, o judiciário preserva uma visão da economia, dos contratos, dos direitos de propriedade, que tem características de cinco séculos atrás. A polarização político-partidária fez com que aumentasse a demanda em torno do poder judiciário, porque os partidos questionam os seus métodos, as leis, e aí todo mundo recorre ao judiciário. Eu acho que o judiciário é um poder fundamental para o desenvolvimento econômico, social e político de um país. E ele não pode estar dissociado de questões fundamentais, como a gente comentou aqui. O desafio da ordem do dia, e acho que a agenda do futuro para pensar o papel do judiciário na economia, na política, é começar a criar mecanismos para que as decisões do STF sejam mais colegiadas e, portanto, mais coesas, para que aumente a previsibilidade de como a Corte Suprema interpreta os conflitos que chegam à sua porta. Acho que essa é uma questão que vai estar na agenda de trabalhos para o futuro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí